Música Fala galera, tudo jóia? Vou gravar um vídeo rapidinho aqui com uma dica interessante se você está vindo aqui para a Austrália Eu estou no supermercado, o supermercado se chama Kohl's, caso você tenha curiosidade Eu vi um celular à venda aqui, o que não é uma coisa muito comum, né? A venda de celular no supermercado, mas ela resolveu falar disso agora Mas a dica é o seguinte, o celular é extremamente simples, ele tem tipo, toca MP3, tem uma telinha coloridinha pequenininha Bem simplesinho, não é um smartphone, mas ele custa 15 dólares, eu vou colocar aqui a foto que eu tirei do anúncio E ele ainda vem com 10 dólares de crédito, ou seja, na realidade você está comprando um celular por 5 dólares E embora o celular não faça nada, se você está vindo como turista, só para passar um tempo aqui, para visitar Ou mesmo se você acabou de chegar aqui e ainda não está podendo gastar uma grana Pode ser uma opção interessante Então, esse vídeo foi para isso, para contar essa dica rapidinho Antes de você ir em loja de eletrônicos, ou mesmo loja de operadoras Dá uma olhada em supermercado às vezes Ou é possível que você encontre esse celular em qualquer lugar na realidade Mas é um celular bem baratinho e que pode ajudar você a economizar uma grana aí, principalmente no começo Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa dica Até a próxima galera, falou, tchau, tchau Tchau